O que vocês acham que eu vou postar vídeo de prepare? Quem não tá tendo muita visualização, eu acho que eu vou parar de postar vídeo de prepare. Só no short, porque tá tendo visualização. E as minhas lives também. Eu tava tendo pouca visualização. Eu vou parar de fazer live de prepare e fazer live de outro jogo. Quem não tá tendo muita visualização. Se o pessoal comentar que quer que eu volte a fazer live de prepare e vídeo, aí eu volto. Mas enquanto não tá tendo muita visualização, não tá compensando não. Tô perdendo meu tempo fazendo live de prepare e não ter visualização. Eu faço os vídeos e também não tenho visualização. Não compensa. Tchau. 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 Tchau.